Oi, eu estou em um dos bares aqui do Bar Brama e eu vou conversar agora com o Barman Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Como vai? Você trabalha aqui no Bar Brama há quanto tempo? Ah, vai fazer três anos agora, Júnior. Três anos? E você trabalha na área há quanto tempo? A área, eu comecei praticamente aqui. Começou aqui? Aqui. Como Barman? Como Barman. Fala um pouquinho pra mim do cardápio de bebidas aqui do Bar Brama. É um cardápio diversificado, o que o cliente encontra no cardápio de bebidas aqui? Aqui temos variedades de drinks, o principal é a caipirinha de limão, é a mais que sai. Temos drinks mais suave, refrescante, mas o principal mesmo é a caipirinha. Caipirinha? Caipirinha. Tá, e você irá preparar pra gente um coquetel. Qual o nome dele? Esse coquetel é da casa. É da casa? Quer dizer, coquetel Brahma. Coquetel Brahma. Isso. Tá, então ele vai preparar o coquetel Brahma pra que você possa observar. Vem cá. Pode começar, Júnior. Esse coquetel, ele é feito. O que são os ingredientes? Ele é feito de kiwi. Kiwi. Licor de kiwi. Licor de kiwi. Gin. Gin. Completado com soda. Completado com soda. Isso. Tá. E sai bastante, Júnior, este coquetel aqui? Sai. Sai bastante. Sai? Uma colher de açúcar. Que você fosse passar, né? Eu posso passar. Gelo. Gelo. Bem refrescante. Bem refrescante. Você colocou... Você colocou... Gin. O gin. Isso é o gin. Aqui o licor de kiwi. Licor de kiwi. Nada mais uma forçada no kiwi. A cor dele é bonita, né, Júnior? E completa com... Clube soda. Olha que cor bonita. Puxa vida. Dá uma pequena mexida. Muito bom. Você coloca o kiwi pra decorar? Kiwi. Isso é a decoração. Muito bem. E já está pronto. Esse é o nosso coquetel Brahma. Coquetel Brahma. Põe aqui um coquetel bonito. Olha a cor. Preparado pelo Júnior. Olha que bonito. Coquetel bonito. Olha a cor dele. Super refrescante. Né? Se eu fosse você, eu viria até aqui ao Bar Brahma. Conhecer o Júnior. Que é esse barman aqui do Bar Brahma. Preparar esse coquetel Brahma. Que ele aparenta estar uma delícia. Extremamente refrescante. É aqui no Bar Brahma. Avenida São João. Número 677. Esquina com a Avenida Ipiranga. É aqui. Vem pra cá. Programa Giro da Gastronomia. Não tem mais onde forar. Não tem mais que tanto levar. Prescar o teu olhar. Oi. Eu vou conversar agora com o Mestre Damião e com o Garçom Lázaro, aqui do Bar Brahma. Tudo bem, Mestre Damião? Tudo bem. Como vai? Bem, graças a Deus. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Você é daqui de São Paulo? Não, eu sou sergipano. Sergipano. Há quanto tempo você está aqui em São Paulo? Em São Paulo eu estou há 24 anos. 24 anos? É. E há quanto tempo você trabalha como um metro? Como um metro e na realidade eu comecei aqui como um metro, né? Rodei de garçom em vários restaurantes, mas o Bar Brahma me deu a oportunidade de chegar à metria. Então você começou como um garçom. Exatamente. E há quanto tempo aí você está na profissão de garçom até chegar na metria? Então, essa história, ela, né, você vem, é bem pra trás. Você começa em cozinha, passa comim e vai girando. Então, tem uns 20 anos, mais ou menos, 20 anos, né? E é claro que acredito que você gosta daquilo que faz. Lógico. Gosta de unidade de quem? Com certeza, com certeza. É um metro e que tem uma visão impecável? Eu acho que eu tenho, sim. Porque precisa observar o garçom no restaurante. Observar se eles estão atentos, se o cliente já foi atendido. Exatamente. Por que o cliente ainda não foi atendido, se o garçom está demorando pra atendê-lo, se o garçom está atendendo com simpatia. Isso. Porque isso é o que faz a diferença na casa. Tudo, tudo, tudo. Com certeza. É atendimento. Atendimento. E você está todos os dias aqui no Bar Brama? É, uma folga por semana, mas eu faço todos os dias aqui. Todos os dias. Todos os dias. De manhã e à noite? É, normalmente nós temos um turno diferente, né? Um entra de manhã, outro entra da noite, mas nós varia. Todo dia, tua noite, vai... Tá de dia, tá de noite. Certo. E o público? Me fala um pouco do público aqui do Bar Brama. O público é todo... Diversificado? Isso. Não tem... Família? E tudo. Jovens? Ontem mesmo eu fiquei com um casal aqui com duas crianças. Ficou até três e meia da manhã aqui. Legal. Entendeu? Um dormia, outro acordava, o pai e o show começando ficando bom mesmo. Quer dizer, é gostoso, né? E o público vem sempre prestigiar ao Bar Brama? Sim, o Bar Brama... Os conjuntos que se apresentam... Exatamente, exatamente. A casa está sempre cheia? Sempre lotada. Ontem, por exemplo, foi bastante gente lotadíssima. E você supervisiona uma brigada de quantos garçons aqui? Olha, nós temos um... Entre tudo, garçom que nós tomamos de conta, eu acho que uns... Tudo, atendimento mesmo, salão, eu coloco garçom como todos. Uns trinta... Trinta garçons? É, todos, eu falo garçom, entre garçom e ajudante e tudo, né? Ajudante, certo. Tudo pra mim é tudo garçom, entendeu? E todos eles são extremamente simpáticos? Sim, sim, nós observamos tudo isso aí, entendeu? Atender o cliente com sorriso? Com certeza, é o principal, né? É o principal sorriso. Tem lugares que eu vou aqui em São Paulo e que o garçom tem uma cara amarrada, um metro e pior ainda, né? É, os caras falam que eu tenho o cara amarrada, ó, o pessoal fala assim, putz, mas você tá com raiva? Você tá com raiva? Aí eu falo assim, não, porque eu tô com raiva de um garçom aí, é por isso que eu vou fechar a cara. Mas é, daqui a pouco eu tô dando risada. Tá dando risada. Mas não pode chegar no cliente também, né? Porque o metro e tanto o garçom, eu digo que é obrigação do garçom atender o cliente com simpatia. Com certeza. Com sorriso, porque às vezes o cliente vem até a casa em busca disso. É. Com sorriso de um bom dia, de uma boa tarde, boa noite, como vai, senhor? Obrigado, tudo bem? É isto que faz a diferença da casa. Exatamente, exatamente. Lógico, exatamente. O garçom precisa ser assim. Lógico, simpático, né? Agora, todas as casas que eu tenho ido e que eu tenho apresentado pro meu público no programa Giro da Gastronomia, eu tenho obrigação de avisar que após a ida da professora Raquel no restaurante ou no bar, vocês têm um dever para com os clientes. Porque no programa eu falo, olha, eles dão atendimento impecável, eles são extremamente simpáticos, eles estão atentos ao cliente. É claro, eu digo tudo isso, vocês precisam honrar, porque senão o cliente vem e fala, olha, eu assisti o programa da professora Raquel, no programa Giro da Gastronomia, e ela falou que o atendimento aqui é impecável. Poxa, o garçom não me atendeu bem. Então vai ficar chato para a professora. Fica, fica chato, fica. Então vocês têm um comprometimento com o programa, um comprometimento com o público do programa Giro da Gastronomia, em atender bem, para que o cliente venha e fale, não, realmente a professora Raquel acertou, o programa realmente disse que os garçons atendem bem, o método também, e eu cheguei aqui e fui muito bem atendido. Então esse compromisso que você está fazendo comigo agora, hein? Ah, com certeza, está confirmado. Converse com a sua obrigada, que eles deem o melhor, e que sejam sempre garçons impecáveis, porque no mercado está cheio de rasgueira. Eu cobro bastante. Não está cheio de rasgueira? Muito, 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 muito. Fala até baixo, né? Cada garçom rasgueira que eu vou te falar, né? Cada metre rasgueira também. Bastante tem também, tá? Então eu garanto que aqui, no Bar Brama, vocês irão encontrar métres e garçons impecáveis. Eu assino embaixo. E eles estarão honrando o que eu estou falando, não é métre Damião? Com certeza, está assinado já. Eu desejo todo sucesso para você, para os outros métres também. Obrigado. E eu digo a você, do Giro da Gastronomia, que venha conhecer aqui o métre Damião. Opa, pode... Ele vai viver com simpatia. Com certeza. Cobre isso dele e ele irá lhe atender diariamente com bastante simpatia. Vem para cá, vem conhecer o métro Damião. Opa. Obrigada, viu, Damião? De nada, eu que agradeço. Que você tenha muito sucesso aqui no Bar Brama. Muito obrigado. E eu vou conversar agora com o garçom Lázaro. Tudo bem, Lázaro? Tudo bem. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Você está bem? Bem. Você é um garçom impecável? Creio que sim. Tem que ser, né, Lázaro? Tem que ser. Não é um garçom rasgueira, não, né? Rasgueira, não. A profissão exige que seja... Impecável, né? Impecável. Trabalhar corretamente, não é, Lázaro? Também, também. Porque aquilo que eu falei para o Damião, o mercado está cheio de garçom rasgueira. Com certeza. Garçom que não trabalha corretamente, que não atende bem o cliente. Não dá atenção ao cliente, né? Que não dá atenção, que não é simpático, que mantém a mesa do cliente suja, né? Tem que estar... Infelizmente o mercado está cheio. Sempre atento a esses detalhes, né? É, tem que observar, tem que ter visão. Com certeza. O cliente não pode estar à mesa com o braço ali chamando o garçom por vários tempos e o garçom não enxerga. É horrível isso, né? Faz parte do nosso ramo. A gente está sempre atento ao cliente para que ele não tenha que se incomodar e ficar procurando o garçom ou o mestre, entendeu? E estar sempre ali atento é obrigatório. E trabalhar com alegria, né? Trabalhar com certeza, com alegria sempre. Porque puxa a vida, o cliente vem aqui em busca de um atendimento bom e de um sorriso pelos garçons. Às vezes já sai um pouco também para se distrair um pouco e chega e encontra um ambiente... Aí piora mais a situação. Aí atravessa a rua e vai concorrer. Com certeza. E a culpa é dos garçons. Agora eu te pergunto o seguinte, há quanto tempo você trabalha como garçom? Estou há uns 18 anos nessa área. Comecei com mim, né? Comecei com mim e depois fui... E depois você passou para a gastronomia. Exatamente. Você é daqui de São Paulo? Eu sou do Ceará. Ceará? Ceará. Olha a quantidade de pessoas nordestinas que atuam na nossa área. Fico extremamente feliz. Que são pessoas que trabalham pra caramba, que honram a profissão e que vêm pra cá em busca de um trabalho, de um sucesso e que alcançam. Com bastante luta, é claro. Né, Lázaro? Com certeza. Então você veio de lá, há quanto tempo você está aqui em São Paulo? Uns 20 anos. 20 anos? 20 anos. Já pegou o ritmo de São Paulo? Já estou no ritmo. É tanto que quando eu chego num lugar que é mais tranquilo, aí eu já fico... Já acho tudo estranho. Já acho estranho, né? Porque a correria daqui... É. A correria daqui já deixa você ligada. E quanto tempo aqui no Bar Brama? Aqui no Bar Brama, dois anos. Dois anos. Acabou de completar dois anos. Gosta do que faz, né? Com certeza. Olha, vem pra cá conhecer o garçom Lázaro. Extremamente simpático, percebeu? Ele trabalha aqui no Bar Brama, que é na Avenida São João, número 677, esquina com a Avenida Ipiranga. Vem, que ele lhe dará um atendimento impecável. Correto, né, Lázaro? Com certeza. Você está dando a sua palavra aqui, né? Isso aí. E ele será extremamente simpático com você. É aqui no Bar Brama. Obrigado, Lázaro. Por nada. Programa Giro da Gastronomia. É aqui no Bar Brama, que é na Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegância discreta de duas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução, alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que...